Olá meus amigos, Ricardo Nunes e Antônia, eu gosto de vocês, vocês vivem no meu coração, mas obrigado pela sua mensagem e pela sua aposta, recebem meu abraço, deixem meu abraço, obrigado, abraço para vocês. Boa noite, Will of Food World com Ricardo Nunes e Antônio Septimo. So, today, we got a beautiful recipe, Antônio is gonna show us how to fill up the fish, and I'm gonna cook. Also, we're gonna have music of the talented Virginia Aluli. Okay guys, hi, hello po, kumusta kayong lahat? At ngayon po ay maglaruto tayo ng fish is the sea bass. But, tibia kinto siya, gonna make a play. Okay guys! Olá meus amigos, Ricardo e Antônia da França! Queria mandar um beijo pra vocês e agradecer o carinho que vocês tenham comigo que a Virginia me falou, tá? Beijo! Mua! Obrigado, viu? Obrigado! Até aí! Tchau! we love through the world we love through the world we love through the world with António Setno and Ricardo Nunes from Madera hello this is The Cebus Guys and then E aí eu vou cortar isso, para fazer a pellez. E aí a recife é aqui. Nós temos torte女. Sa pomeiro. Sa pomeiro. Sa pomeiro. Sa pomeiro, ok, pra começar o pesquice, manco, para a panela. Na então eu vou cortar isso. Eu vou fazer isso. aqui vamos fazer um clavos tudo bem eu tenho um óbvio eu vou dar um óbvio aqui eu vou sair isso é um você vai sair óbvio é está Ok Alisim na muna natin to Para Walang sagabal Ayan Ayan Walang tinik Oh my god It's spicy isn't it And then this one Para malina siya Ok Ok guys Ikat natin siya dito E então, cut it like this Slowly Okay Look at this Wow At the end, it's quiet But okay See Oh my god Look at this Isn't it And then Put this blade And then Cut it in the middle Wow It's nice Okay guys Alisin natin yung bones It's a fillet Okay Oh If you're filling up You can Again Mm-hmm Okay That's it Lovely Isn't it Look at this Fantastic Look at that My goodness This way Amazing Amazing The other one At the other side Like the same Guys But I need to cut like this Okay Cut it It's doing like this Right Right Now You guys Look at this See Just continue See Amazing Amazing Yeah Amazing Okay Look at this See Because this is bones So you can do like this Is the bones Okay Is the bones Okay 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 I'm gonna dig it But this one is This You know Stomach But should be nice This is Unbelievable Okay And this It's nice It's nice Okay Alisa natin yung white If you don't like But this is The flavor is from here Okay Okay guys That's it And then Ricardo Gonna cook this I just Guys Wow It's amazing Pilate Seabas Look at this Wow And then Ricardo We're gonna cook this Okay So We're gonna Cut With this No Just like We're gonna fry We're gonna fry this Yes Yes If I understand So We're gonna fry it Nice and crispy Nice and crispy Yeah And then Look at this guys And then We're gonna put the salt Okay So Ricardo I'm gonna fry this I just Look at this Mmm Amazing Wonderful Isn't it And then I'm gonna put Now in here guys Look at this Woohoo la 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 Vaqueiro do Arizona Viu passar no folgarelo um rebanho no céu Ibiaé, Ibiaó Correndo pelo céu As sombras feaduras foram brasas pelo ar Os dois, como povo, galopavam sem cessar Atrás vinham banqueiros como loucos a gritar E venenos a gritar também Galopando pra além Ibiaé, Ibiaó Seguindo para o mar Sem peles nos seus sonhos e o suor escorrer Sentindo o desespero da boiada se perder Jorando a maldição de condenados a viver Até seguir correndo um rebanho no céu Ibiaé, Ibiaó Correndo pelo céu Quando o vaqueiro salvaça gritou dizendo assim Cuidado companheiro, tu virás pra onde eu vim Se não mudaste vida, tu terás o mesmo fim Querer querer pegar no fogaré Querer pegar no fogaré um rebanho no céu Ibiaé, Ibiaé, Ibiaó Correndo pelo céu Correndo pelo céu Correndo pelo céu Correndo pelo céu O que é isso? E aí E aí E aí Ok, eu vou colocar o óleo E aí 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 Então, vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. E aí, a potato, a sweet potato, a red paper, a onion. Vamos fazer tudo. E aí, depois, vamos fazer tudo. E aí, vamos fazer tudo. Então, vamos fazer isso com o que é mais saudável. Vamos fazer isso com o que é mais saudável. Vamos fazer isso. O que é que eu vou fazer é que eu vou fazer o que eu vou fazer. é só nhưng o messedério não há nada about 5-7 minutos and looking at the kitchen of paper um 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 Colar no outside. Integrar o partido no creio. Pócrase só no ar. Então, é alo in lago. É um pouco. Então, é só assim. Faça um pouco ao leite. Fique uma substância em BH. Um! Foi bem, uma barata Might. Isso é um saudável. muito bom olha como é olha como é não é? não em 2 minutos já está já está Ok, gota, já está pronto, já? Bom, então, vamos fazer o peixe, ok? Ok, vamos colocar um pouco de água em lá. 1 let's make it t really hot Ok, first thing what you need to do, yeah It's... I'm going to do it Pepper on top, eh? Put some pepper on top, eh? So the sort of flavour Ok, pepper And... You need some black pepper You need some black pepper here, here we go, eh? ok, é só um papel, ok, ok, skin down skin down skin down, um pouco squishy um pouco, um pouco um pouco, um pouco ok, let me, let me find that we got squishy, squishy to be nice and crispy let it get nice and crispy more crispy, little bit more crispy nothing hot and crispy not nice if it's not crispy ok, a little bit of salt a little bit of salt a little bit of salt and a little bit more black pepper ok, the pepper ok, now let's turn to the other side very gentle wow, wow, look at that, beautiful nice and gentle wow, look at this beautiful so beautiful so beautiful gorgeous looks really gorgeous ok, a little bit of lemon juice ok ok, it's ready now, eh? so it's ready now we're gonna leave it inside there and let's make the presentation so Antoni is gonna do the presentation now ok, we're gonna present mmmm wow ok, and then the fish ok guys amazing amazing mmmm mmmm ok can go like that mmmm look at that so amazing amazing wonderful with this and there's a good oh no, no need to it's ok ok Felicidade Só conheci Depois que eu Encontrei você Estou rindo à toa Sou outra pessoa Só quem me conheceu Antes de você Já pude perceber O quanto mudei Você veio pra mudar O meu destino Você menino Um sonhador Tirou do meu coração A tristeza e a agonia Libertou-me das fantasias E da solidão Transformou meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo e amor de verdade Me mostrou a vida Amo você Amo você Ah, como eu amo Encontrei no seu abraço e no seu beijo atente Razões pra viver Com você Pra você Amo você Amo você Ah, como eu amo Você faz a alegria Faça noite e dia Com sua magia No meu coração E agora Cantando comigo O meu grande amigo O meu grande amigo Lourival Ferro Deixa comigo Minha querida Loura Transformou o meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo e amor de verdade Me mostrou a vida Amo você Ah, como eu amo Encontrei no seu abraço e no seu beijo ardente As mães pra viver com você Pra você Amo você Ah, como eu amo Você faz a alegria, passa a noite e dia com sua magia No meu coração Olha como esse peixe se veja Olha como esse peixe se veja Olha como se veja E muito gostoso Nós amamos a comida do mundo eu estou fazendo um trabalho muito bom, eu espero que você goste eu espero que você goste de seu peixe, é tão delicioso, é tão delicioso, ok? hi guys, hello ok, eu vou provar o peixe, olha isso, é incrível é tão delicioso, ok, eu vou provar o peixe hum, wow é um ótimo, é só muito bom, é um ótimo, é uma ótima incrível, é excelente, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo Obrigado por assistir e espero que você goste de meu vídeo. Eu sou o C-Boss e até o próximo vídeo. E good night. Bye now. Ok. Eu vou tentar esse gajoso C-Boss. Muito bom para essa comida, hein, pessoal? Eu tenho um C-Boss. Eu não estou com miffinho, por isso estou com o... Eu vou tentar esse gajoso. Hum... 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 O poteco... O poteco... O poteco... O poteco... O poteco... O poteco... É tudo bonito, beleza? O poteco é muito bom. O poteco é muito bonito. Tem muito de sabor. can test the flavor now the citrus of the lemon hmm I'm amazing so delicious I love it very very nice thanks for watching William Fuduol, Winter Cardo Nunes, Antonio Septimo and with the original song of Adriano Sanchez and the lovely music of Virginia Allure, thanks for watching we love Fuduol, please subscribe and like I thank you bye now have a nice evening Hoje estamos aqui para homenagear Essa imagem tão linda que está entre nós Por muitos lugares passei Até que aqui eu cheguei A caminhada foi longa, mas não me cansei Somos devotos da santa que arrasta a multidão Romeiros de lares distantes em busca de paz e benção Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora A Padroeira de Aparecida Quero que esteja nesses meus passos No meu caminho ao longo da vida Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Ó minha Mãe Santa Querida Com fé e coragem seguimos em frente e junto da gente Aparecida E com muito carinho convidamos pra cantar com a gente Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Os meninos de bom fim Por muitos lugares passei Até que aqui eu cheguei A caminhada foi longa Mas não me cansei Somos devotos a santa Que arrasta a multidão Romeiros de lares distantes Em busca de paz e benção Nossa Senhora Nossa Senhora A padroeira de Aparecida Quero que esteja Nesses meus passos No meu caminho ao longo da vida Nossa Senhora Nossa Senhora Com fé e coragem Seguimos em frente E juntos A gente Aparecida Com fé e coragem Seguimos em frente E juntos A gente Aparecida A gente 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL